Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Mind Over Magic já começa com um vacilo aqui né eu coloquei o a geleia aqui no canto aqui e o Samuka tava preso ali no canto ali ó e aí numa dessa aí não vê e já era né então tem que mudar esse cabra aqui de lugar vamos ver ele para cá para onde o Samuka tá e aí automaticamente alguém já vai fazer esse serviço né deveria ser ele né porque ele é o que tá mais próximo mas vai puxar pela prioridade aí de alguém tá vendo a Jana foi lá resolver aí liberou o Samuka é eu quero aumentar agora o quarto aqui ó eu quero aproveitar como eu pretendo já trazer esse episódio aqui a gente vai tratar até pausar aqui a gente vai tratar provavelmente sobre batalhas é contratação de novos funcionários e graduação de alunos né então eu quero só começar fazendo mais uma cama aqui para gente não ter problema com as camas né então eu vou usar aqui a área de construção parede eu vou aumentar só mais um para o lado só o quarto aqui na verdade até aqui só né isso aqui não tem cancela e infelizmente não dá para copiar né de uma vez né clicar no no na parede ou no uma estrutura construída e simplesmente copiar infelizmente o jogo não permite né esse tipo de ação é deixa eu pôr o chão aqui então aqui vai o piso certo e a entrada aqui deixa eu puxar para o lado aqui pronto aí quando eles construí toda essa área aqui eu arranco esse pedaço aqui de dentro aqui e boto para atorar uma outra cama aí né eu já posso até talvez remover esse aqui ou não 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 posso e a parede ele tá deixando clicar ele não tá deixando clicar mesmo é o chão a parede se deixa eu ver tá deixando nada por que essa parede aqui ah tá é porque esse aqui vai construir agora olha aí o vacilo bom vamos lá então agora a gente iniciou os treinamentos né dos dos alunos aí deixa eu botar para colher mais coisa aqui né e eu quero já começar já esse episódio já chamando mais um né mais um mais um professor por enquanto a gente só tá com quatro eu quero aumentar vamos ver se até o final desse episódio a gente tem pelo menos mais dois no total de seis é na verdade são três que eu tenho né mas eu conto eu conto tá eu faço todas as atividades mesmo que eu faça mal é foi dormir ali vamos remover agora essa área aqui ó e demolir aqui e aqui certo aí vai ficar disponível essa área provavelmente uma lâmpada só da conta vamos aumentar essa prioridade aqui para cinco certo pode quebrar tudo aí boa e aqui eu vou construir essa cama aqui com as configurações então agora vai ter duas camas aqui certo e vamos aumentar essa sub aqui para subir mais alto e aí conforme os outros forem entrando eu já consigo colocar pelo menos para eles é às vezes pode ser que um fique dormindo um pouco mais de tempo então eu consigo ajustar melhor aqui né as condições de do sono deles aí tendo pelo menos duas camas é claro que vamos melhorar depois os quartos e tudo mais mas é isso aí os alunos já estão fazendo ali as atividades dele né estão aprendendo ali as magias e já já eles vão ficar prontos para batalha então é possível que o Andrew e a Beverly se formem primeiro né na verdade não é se formem eles terminem os estudos primeiro e aí que que eu já quero começar esse episódio fazendo e aí esqueci de empurrar a névoa para trás né vamos já então empurrar a névoa para trás pode ser eu o balardinho não eu não que eu tô dando aula o samuca isso pode iniciar vai empurrar lá para trás é eu quero já iniciar aqui aqui criando mais um grupo e eu quero criar o grupo que seria dos formados então vou adicionar um grupo aqui eu vou chamar esse grupo de formados ok e aí nesse grupo formados eu vou ter um status específico que é tem e seria cadê aqui ó totalmente treinado tá vendo ninguém tem porque quando eles finalizam o curso né quando eles estão totalmente treinados eles continuam é nas aulas tá então para evitar isso o que que eu vou fazer quando eles estiverem totalmente treinados eu vou criar uma nova agenda aqui é eu até poderia colocar eles dentro da agenda 1 não tem que criar outra mesmo tem que criar outra mesmo passar lá para baixo então vou criar outra agenda aqui vou jogar ela para baixo do da da fome certo não foi para baixo aí joga ela para baixo da fome essa aqui vai ser a agenda dos formados certo e os formados eu posso até repetir isso aqui mas o mais importante é que eles vão ficar trabalhando o tempo inteiro tá isso que importa para mim que eles não vão ir nas aulas que vão ser ministradas porque eles já estão formados então vamos fazer igualzinho ali um da jana né eu não posso simplesmente colocar eles lá no no um da jana porque a jana não não é formado não tá é um treinamento completo né jana já é parte do staff então vai ter problema então eu só vou copiar aqui as configurações e pronto a partir do momento que tiver alunos que foram formados acabou né deixa eu ver se copiou certo aqui as configurações de acesso ó tá errado tá errado é qualquer um aí tava atribuir automaticamente o que já seria um erro aí agora as duas camas estão ok beleza como elas estão com a mesma configuração se eu der dois cliques eu consigo selecionar as duas né mas eu não seleciono as camas lá de baixo os quatro alunos estão dormindo e aí vamos mexer agora com nossa sala de rituais eu tô cozinhando aqui embaixo esse tamanho de quarto por enquanto tá bom vamos ver qual é as especificações da minha sala de ritual aqui tá o jogo é basicamente eles tá é observar qual é a sala e fazer a sala o melhor possível é o que tá faltando aqui tá faltando alguma coisa para isso aqui ser quarto elevado ele tá elevado faltou fechar alguma coisa não entendi ele não tá marcado como elevado ele tá marcado como loft somente ué mas ele tá no segundo andar que do endereça não tudo bem ele ser um loft mas ele é um loft elevado tô sendo trollado o elevado tá marcado como não as salas adjacentes ou fundação abaixo que eu saiba o elevado era só ai meu Deus do céu não é possível negócio desse não pode ficar colado aqui a parede eu vou puxar ela um pouco mais para o lado não pode ter outra sala ao lado passar esse quarto para lá então passar ele para cá então vamos remover essa árvore aqui e aí eu uso isso aqui para outra coisa provavelmente para sala de ritual alguma coisa assim vamos lá vamos movimentar as coisas aqui então remove isso aqui corte isso aqui e aumentar essa prioridade mas o mais importante aqui porque que eles estão dormindo no mesmo horário balardinho Samuca balardinho tá no horário de dormir quem não tá é o Samuca e ele tá agendado para as tarefas já que ele passou muito do tempo não sei tá mas eu sei que problema que a sala adjacente eu não tinha me atentado por detalhe da adjacência da sala então vamos puxar para cá agora esse piso aqui Olá ainda tem que ir para batalha né só arrancar essa árvore aqui mas eu acho que aqui é o máximo já eu não vou conseguir fazer mais um para lá consigo sim que é o máximo certo então vou levantar a parede aqui na ponta 4 de altura aqui e vamos fazer com 5 2 4 aqui né aqui puxar o piso aqui botar uma entrada aqui que aí ele fica privado elevado só não fica loft né E aí eu vou passar os quartos para cá eu só não posso esquecer de copiar as configurações é ninguém terminou o treinamento ainda mas eu já vou aproveitar e vou liberar a parte inferior agora que é onde as batalhas acontecem então vamos lá vamos aqui no ritual certo tem aqui ó desbloquear a escola primária é aqui onde começa a batalha então pode ser qualquer um dos dois alunos é só o ritual tá isso aqui não tem problema não Marcelo e balardinho iniciar ritual já tá uma risadinha sinistra né deixa eu ver o que vai acontecer aqui tem que tomar cuidado ó dormiu no chão balardinho mas ele não dormiu no chão dormiu fora do quarto dormiu fora do quarto eu vou tomar mesmo porque não tá contando mais como quarto aqui mas não vamos providenciar isso vamos fazer o ritual a Berville tá quase morrendo de fome mas ela já vai comer provavelmente a comida deve estar aqui já aí ó mingau amargo coisa linda ó liberaram a parte de baixo tá então eu já poderia ir direto para batalha agora mas eu vou dar uma sala segurada e vamos mexer com a parte dos rituais que eu já vou puxar essa sala para cá sala ritualística vamos ver o que que ela tá necessitando aqui é sala de rituais uma salão de assembleia que eu posso colocar em qualquer lugar atualmente mas atualmente ela só pede luxo 7 ou superior só que eu não tenho nenhum bônus né eu só teria bônus no auditório ah não as salas tem não não é isso não é porque alguns rituais precisam ser uma salas específicas então para eu contratar por exemplo o segundo membro é segundo professor eu precisaria que fosse um salão de assembleia já o primeiro eu posso simplesmente colocar o ritual negócio de ritual no chão então acho que eu não fiz a pesquisa ainda vamos lá para pesquisa aqui ó eu já vou pesquisar direto aqui acessórios rituais ó que aí já libera isso aqui para mim o pedestal solene e com ele eu posso já começar a colocar edifícios no chão que dão é mais luz e luxo né que nem esse pedestal aqui dá mais cinco de luxo então já põe aí página fazer a pesquisa eu vou fazer camas novas depois eu tirei essa aqui para não ter problema é uma aqui móveis bercinho aqui ó um dois três e quatro só fechar aqui para ver como é que ficou essa sala que aí eu copio as configurações daqui para lá é terminou a sala ainda não caramba olha como é que tá aqui o estresse deles nosso gabriel tá no limite ali mas não vai quebrar essa boca toquei já não toquei ó o andrew atingiu lá o status agora de formado vamos ver se ele mudou lá para a agenda que eu coloquei vamos ver aqui ó a lá andrew já faz parte dos formatos agora então ele já tá fazendo parte aqui disso aqui então ele não vai mais para o treino e agora ele me ajuda nas tarefas de carregar as coisas inclusive vamos continuar aqui colhendo matando e fazendo a limpeza aí certo vamos ver quanto é que tá o próximo ritual está custando atualmente fumaça e flor de fênix então é o ritual caro então por enquanto ainda não botar essas árvores aqui para ser cortada isso aqui talvez eu tenha muito arroz tá eu acho que eu vou tirar é um pouco desse arroz e vou trocar por gutberry acho que eu vou tirar isso aqui vou demolir esse daqui acho que é muito e vou colocar o gutberry para plantar acho que três por enquanto é o suficiente que não acumula demais tira aqui e tira aqui certo vou fazer mais baús eu vou colocar colocar os baús aqui ó de dois em dois dois quatro seis aí fica sobrando um espaço eu coloco um no meio assim acabou a fumaça deixa eu pegar mais fumaça colheita e colheita certo como é que tá meus recursos e eu ver madeira 83 pedra 186 então focar um pouco mais na madeira agora pode cortar pode cortar essa madeira aqui não vai adiantar eu cortar que eu vou acabar perdendo ela e ficou uma pedra aqui ó mas tudo bem e botar para fazer umas varinhas aqui eu já fiz duas varinhas de fogo né eu vou colocar agora aqui para fazer varinha deixa eu pensar vamos fazer varinha negra a fazer quatro certo eles não terminaram aqui caramba só quero que termina minha sala ó dois alunos já formados agora sim terminou meu quarto de novo então o que que eu vou fazer agora com esse quarto áustero eu vou copiar as configurações dele aqui e vou colar nessas camas aqui e ele não tá colando em e ele não tá tirando atribuir automaticamente ó eu até consigo colar agora mudou não é que não mudou aqui e aqui a névo avançou de novo e aí pronto qualquer funcionário certo e essa área aqui deixa só ele acordar que eu já vou desmontar aqui esses berços demolir e aumentar a minha área agora que eu vou fazer aqui a área de ritual e aqui ó sigilo do ritual ele ocupa 5 a gente tem que aumentar essa parede aqui mais um pouco só demolir desintegrar e desintegrar os dois fazer aqui uma esticadinha para lá que tem um dois três quatro cinco seria aqui então é aqui ó tá certo e o piso dessa forma essa área que eu já posso ir demolindo aqui e aqui e aqui vai ser o salão de rito aia tem que colocar a parede ali o corredor senão dá ruim né tá vamos lá como eu vou começar agora mexer com a parte do da batalha então já preciso começar adiantar as minhas camas médicas eu provavelmente tenho o material para isso mas acho que eu preciso só de um pouquinho isso aqui ó de gelo flor de gelo aí é certo vamos ver aqui que quais são os que os requisitos para construir ela é é isso mesmo então o hospital ó vamos ver se vale a pena o hospital aqui tipo de quarto aqui ó salas médicas certo para eu ter cinco por cento a mais de hp por hora de repouso na cama eu tenho que construir um quarto privado que tenha três ou mais cama médica e pelo menos dois ou mais queimador de incenso né ou seja não adianta eu querer forçar isso aqui agora mas a cama médica eu já posso fazer tá então eu venho aqui vamos colocar aqui embaixo aqui as camas médicas um aqui uma aqui uma aqui e uma aqui ó quatro camas média fica disponível assim que eles terminar de construir as camas médicas eu já tô praticamente livre para ir para o arrebento e aí a jana tá tendo um colapso do que já quase morrendo de fome já não vai comer aí que eu coloquei ela para comer só rato né rapidinho ela come já soma esse menos 40 tá então não dá tempo dela entrar aqui na na no na área que perigosa tá vendo ela já comeu a gente tudo de uma vez e acabou né porque como ela come o rato então ela não toma o menos cinco que o por exemplo o samuca o samuca tá tomando não pode estar comendo a sopa de gancho tá doido o samuca bom o balardinho não não toma nada mas a sopa também deve ter acabado já ele tá tomando menos 10 ainda né a faltou iluminação olha aí marcelo presta atenção vamos colocar aqui se eu colocar o braseiro aqui ele ilumina 78% né e ele não dá é debuff de luxo o braseiro então vamos colocar ele aqui ó braseiro solene certo a gente imagina já terminou as pesquisas né colocar aqui minha sala de rituais para fazer o ritual precisa de flor de fênix tem bastante aqui para ser colhida na verdade tinha né cadê minhas flor de fênix roubaram ou louco eu tava cheio de flor de fênix aqui uma nasceu aqui pode coletar só até dar uma afastada aqui para ver se tem mais para nascer tem seis só que não nasceu e os alunos trabalhando né deixa eu pegar mais vísceras aqui dos rato pode pôr para caçar desse lado também bastante rato tá o negócio você pode manter eles ocupados tá várias tarefas e botar para atorar as tarefas deles até aí bem lembrado né antes de qualquer coisa né aqui na parte da prioridade sempre coloca aqui ó para repouso médico no máximo para todo mundo tá não esqueçam disso acho que todas as minhas camas já vão ser feitas já como não vai sair agora flor de fênix pelo visto não vamos fazer a primeira batalha eu vou fazer o seguinte e é como eu não estou em classe aqui já falta para eles se formarem que eu coloco os quatro uma batalha os quatro alunos uma batalha simples aqui no começo então não tem muita muito problema o detalhe os alunos quando eles já estão formados tá eles ganham o debuff de tédio implacável certo que depois com o tempo que é por enquanto ele tá sendo combatido com um aluno recém-chegado que ainda tá mais dez então tá os dois aqui tá se estão se anulando certo mas isso aqui vai acabar daqui 1.1 dias eu vou ficar com esse tédio implacável o tempo todo até que eu tomo uma providência com e com o aluno né ou é formando ele eu já já mostro para vocês como é que funciona a mecânica deixa eu ver se já saiu aqui meu não oito tinha eu tinha um monte de flor de fênix ó se formou mais um só falta devem agora ó vai devem quanto falta ah falta só um pouquinho ó já vai se formar mais um eu acho mais um vai meu filho aí a aula termina pronto todo mundo formado agora todos eles estão trabalhando na base que eu vou fazer eu vou usar os alguns alunos para para batalhar deixa eu ver se eu já posso fazer o o ritual aqui ó sigilo do ritual vou colocar ele aqui dentro pode ser aqui lá atrás eu uso para colocar alguma decoração alguma coisa assim eu nem vi qual que era a exigência da sala de ritual né eu só coloquei ali por enquanto nenhuma só ser dentro de uma sala e ter set de luxo ou mais né eu já tenho uma uma construção para isso que seria o pedestal aqui mas eu preciso de pétalas de gelo que eu gastei todas já já nasce mais aqui em algum lugar aqui ó tem aqui ó pronto olheita certo enquanto vai fazer na área de ritual ali vamos botar esses cara para para batalhar como é que funciona o sistema de batalha do jogo é em turnos tá então depois que você libera a parte inferior sempre vai ficar disponível para você uma parte escrito exploração né explorar tá é aqui ele mostra para você qual que vai ser a dificuldade tá então tem as caveirinhas aqui que vão aumentando conforme a dificuldade quando você clica em começar aqui você pode escolher quais são os que vão eu não tenho nenhum aqui que é de terra para puxar o dano mas eu tenho dois de fogo que causa muito dano então vou colocar os dois de fogo atrás o Andrew que é de água também causa um dano considerável aqui e natureza infelizmente é o humano ele vai agir depois dos dois lobos né os lobos os lobos são mais rápido mas tudo bem vamos lá é só clicar em começar a batalha tá eles vão vir para casa vão se reunir vão encher a mana vão passar aqui encher a mana ó importante né encher a mana e vão para batalha certo entrou na batalha como eu falei a uma batalha em turnos tá então seguindo essa lista aqui em cima aqui tá eu vou os três alunos meu vão agir primeiro e por último o vivid que é o de fogo ali que vai agir por último tá aí a próxima é o próximo turno tá aqui ó certo então a gente consegue mudar o próximo turno é inferindo alguns ataques neles que diminuam a velocidade desses daqui que estão é desses monstros aqui então vai mudar o próximo turno deles aqui né aqui em cima que eu tenho os status dos meus personagens certo todo mundo de vida cheia mana cheia com todas as habilidades disponíveis e aqui eu tenho algumas opções é para você poder é mudar o personagem de lugar fugir passar o turno entre outras coisas mas por enquanto a gente quer matar esses caras aqui cada um tem 120 né o arroto não tem muitas informações tá só mostra ali uma bolinha de fogo tal mostra o ataque dele quanto vai ser mas fora isso não tem nenhuma informação específica sobre o monstro não então vamos lá esse aqui gasta 40 de mana e consegue causar 30 de dano então clica aqui e clica no monstro pimba tome 30 de dano e ele fica encharcado tá o que que o status de encharcado causa menos velocidade e menos poder tá então pode ver que no próximo turno ele já foi para trás do meu jogo vivid tá então é dessa forma que funciona o combate aqui nós temos dois tipos de ataque tá temos a bola de fogo e temos a vingança é a vingança seria interessante porque como os três vão atacar provavelmente eu não vou conseguir matar se eu jogar a vingança na parte da frente aqui eles vão contra-atacar quem recebeu o dano aqui então eu vou conseguir acumular mais dano do que provavelmente soltando a bola de fogo aqui a não ser que eu de um crítico né a bola de fogo tem 50% a mais de chance de causar um dano crítico tá se sair um crítico eu consigo matar ele na próxima bola de fogo que aí seria o vivid que vai jogar por último mas vamos tentar hum é que esse aqui não me interessa muito né agora mas beleza vamos lá vamos tentar não deu crítico 30 de dano e temos aqui a força crescente que aumenta o dano da galera né em linha certo aumenta quanto o poder aumenta em 10 o poder e temos aqui o crescimento que aplica espinhos tá os espinhos os espinhos e causa 10 de dano no final do combate é no final da rodada na verdade não no final do combate no final da rodada vamos tirar um pouco mais de vida dele ou eu deixo para o outro vive de matar não tem que tem que matar ele logo não no próximo turno ele vai me encher o saco 25 25 acumulou 50 de dano já eu tomei meter a bola de fogo aqui e se critar GG tome esse já era vamos lá vamos pro próximo mesma coisa vamos diminuir a velocidade do que ataca primeiro toma encharcado olha lá já foi para trás já então ele iria atacar primeiro é agora não vai mais né agora o meu vivid vai atacar antes dele vai matar ele então vamos meter já a bola de fogo lá e vamos evitar tomar esse dano acumulado oi que gostoso esse crítico eu nem preciso destacar o crescimento lá porque eu sei que ele vai morrer na bola de fogo dele porque não vai dar miss aí pode ser até que seja um crítico então vou acumular dando nesse aqui bola de fogo lá e GG ele nem ataca perfeito ele não morreu e quando ele tomou de dano nem vi mano a minha bola de fogo tá causando 25 de dano que vacilo certo então vamos lá ó eu não tenho mais mana nesse aluno aqui certo então eu tenho que simplesmente passar o turno bola de fogo você vai tacar por último então bola de fogo nesse aqui dá crítico esse aqui é o que dá 30 de dano entendi agora será que é melhor matar ele logo porque aí eu dou a bola de fogo é melhor matar logo né dando um pouco mais fraco e eu já tirei da lista aqui e o vivid bola de fogo ó o Andrew aqui tá só com 12 de vida torrentio 25 de dano e morreu e vitória tá qual que é o macete da batalha Marcelo para que que serve então isso aqui ó as recompensas no final ganhei 80 de pedra altã de pedra que eu não vou precisar extrair lá no mapa lá e fora isso temos aqui o pergaminho arcano que ele é obrigatório para poder evoluir nas pesquisas tá então vamos continuar aqui eles automaticamente já vão para a cama médica certo quando você abre você abre novas alas então provavelmente deve ter liberado um fantasma aqui vamos ver ver não não apareceu nenhum fantasma ainda tem uma aparição aqui pelo menos por enquanto não apareceu é geralmente quando você libera aqui o primeiro ataque aparece e os dois que ficaram na frente tomando dano estão se recuperando o Andrew tomou muito dano e a névoa avançou quanto custa o próximo custa gorja e madeira então vamos fazer isso aqui pode iniciar certo ela apareceu aqui o fantasma sabia que ele apareceu apagador de minha tocha menor vai durar oito horas ele vai ficar danificando minhas tochas mas eu não vou deixar que isso aconteça eu já vou para batalha contra ele e aí eu vou opa batalha contra ele e eles estão indo fazer o ritual né deixa eu cancelar o ritual por enquanto beleza e aí vamos o ataque aqui ó apagador então agora começa as batalhas dentro da escola mesmo tá vamos para batalha aqui vamos lá então eu vou colocar o balardinho na frente e para tomar dano certo e a jana que tem um ataque bom também eu vou colocar aqui ó tá atrás esse aqui tá com bom dano né tá dando 30 na bola de fogo e o samuca eu vou deixar ele de fora desse aqui vou deixar os dois com fogo apesar que a jana vai atacar primeiro se eu colocar o samuca e diminuir a velocidade pode ser que ele consiga vamos lá é só um é só contra um eu não sei qual que é a velocidade dele mas eu vou trocar vou colocar o samuca aqui ó certo vamos ver se a gente consegue evitar de tomar algum dano acho difícil esse fantasma ele tem muita vida só soltar a pausa agora né marcelo senão nada vai acontecer ele fica rodando aqui dentro ó e apagando minhas tochas tá lá vamos acelerar para acontecer a batalha vamos atrás dele pô aí demora certo ele vai atacar é isso mesmo ele vai atacar depois do eu trouxe algum que diminui a velocidade não trouxe né acho que eu errei bom agora já foi ó a jana consegue dar 45 de dano ó nesse ataque dela aqui esse aqui é suporte tá essa magia aqui recupera 30 de mana e dá mais 30 de velocidade será que vale a pena eu já aumentar a velocidade dele para chamar o dano para ele eu acho que vale viu eu acho que vale que eu consigo mitigar muito mais dano tá lá ele já é o próximo já tá vendo eu consigo armadura ele já solta provocar junto com essa armadura então quando o inimigo atacar vai atacar ele eu não sei se esse inimigo ataca em área é verdade acho que ele não ataca em área não dando um total 50 ataque e drena 25 de mana então vamos lá é vamos acho que a bola de fogo vai ser mais dano do que colocar vingança bola de fogo nele certo vamos aumentar a força da jana e eu poderia trocar de lugar os dois vacilei né que ele já tá com provocar mas tudo bem é um aumento de força já não vai ficar top ela armadura quanto de de ele mitigou de dano ele mitigou 50 de dano porque eu fiquei com 10 de dano na armadura e aí ele já é o primeiro atacar nesse turno porque ele ainda tá com a velocidade aumentada da magia da jana então é o é turno tá é uma batalha de rpg de turno clássica certo só prestar atenção no que vai acontecer e pau na máquina vamos lá é esmagar vai causar 45 de dano a jana ela vai causar 55 de dano e eles não vão matar ele vai ser o último a minha bola de fogo aqui vai causar pelo menos 30 não dá para matar não dá para matar então vou usar a armadura de novo para ela chamar para mim a responsabilidade de tomar o dano certo a jana larga-lhe o pau 55 de dano se critar aqui é coisa linda não critou 30 de dano e você já aplica aqui os espinhos ele vai atacar o provocar aqui que vai mitigar 50 de dano da armadura e ainda sobrou 20 porque vai acumulando né então agora a jana já tome ele mais 45 e a bola de fogo finaliza tudo e eu não tomei nada de dano nessa batalha viu porque que o vivid é imprescindível na frente e aí eu acumulei agora quatro pergaminhos arcanos com isso eu posso iniciar as minhas pesquisas mais avançadas agora certo e ectoplasma e outro ectoplasma sempre dropa de fantasma certo então a jana vamos lá colocar ela para pesquisa e ela vai pesquisar o que agora ela vai pesquisar isso aqui para nós ó já vamos direto e não adianta eu querer fazer isso aqui que eu preciso de um certo nível de magia escura e para varinha 2 escura já e tá vendo essas pesquisas aqui elas usam o pergaminho arcana eu quero liberar já o que o time então eu vou colocar para liberar já plantar o cogumelo vai definir pesquisa pronto e a jana vai torar aqui na pesquisa agora certo que que eu vou fazer como eu vou é fazer alguns detalhes agora com os alunos vamos lá vamos explicar mais ou menos como é que funciona agora a parte da graduação dos alunos né e como faz para adquirir é os traços né os medalhões com eles então você clica no aluno você vai aqui nas provas e medalhões tá você vai ver aqui que por exemplo o Andrew ele já tem um medalhão conquistado aqui ó que aumento de HP e poder né comeu o mingau de mel só isso ele precisava para para avançar nessa categoria que ia ganhar mais poder imana essa daqui derrota sozinho grupo de inimigo de uma caveira ou superior tá ele vai ganhar o espírito e ele vai fazer que o ti mais mais rápido não vai adiantar nada tá aqui porque eu não vou derrotar sozinho um grupo de inimigo de uma caveira ou superior certo você consegue ver quais vão ser os inimigos tá aqui embaixo aqui na parte da batalha e aqui embaixo aqui ó caverna fúngica você tem uma ideia dos tipos de inimigo que vão ter ó coluna é aqui é para aprofundar mais né para descer mais aqui é ruínas de pedra então você consegue com o tempo e determinando quais são os tipos de inimigo que vão aparecer aqui e aí voltando aqui nas provas e medalhões essa daqui para liberar essa aqui é passar dois dias sem receber é antecipation que a serenidade eu ganhei a serenidade mansa que aumenta o poder é mana e HP mais dois de poder mais 10 de HP e mais 10 de mana tá o que que adianta Marcelo fazer isso aqui é para os alunos então existe um ritual aqui na parte do sigilo do ritual que é esse aqui ó graduação tá essa graduação aqui o que que ela faz ela faz com que o seu aluno se forme vai embora e você troque essa graduação por pergaminhos então por exemplo se eu colocar a Cassie aqui para se formar agora dessa forma ela vai me dar sete pergaminhos de adepto se eu colocar o deve ele vai me dar seis pergaminhos de adepto porque porque cada medalhão conquistado depende da qualidade é claro da 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 raridade do medalhão né o pão difícil ele é tá mais pergaminhos mas o o padrão depois que o aluno tá formado é lhe dar seis pergaminhos de adepto vai ser me pergunta mas para que que serve o pergaminho de adepto Marcelo então ainda aqui no ritual temos aqui em cima aqui ó o contratar pessoal então para você contratar um membro para sua equipe você precisa de pergaminhos de de adepto então você forma alunos para poder contratar é professores tá e os professores e os professores pode ser qualquer um desses aqui então o Andrew aqui a água aí a Beverly é terra terra não natureza né Cassie é fogo tá então provavelmente eu vou contratar Cassie e o deve é fogo também eu prefiro que seja o lobo e eu vou ver que seja o lobo de fogo e tá porque eu preciso de mais gente para trabalhar comigo né só três por enquanto é pouco bom então vamos ver aqui na Cassie como é que tá a situação das provas e medalhões ó ele já conseguiu um de aprimorar isso aqui então ele já completou comendo uma sala de jantar solo esse aqui são três provações ó acerte o golpe mortal em três inimigos durante batalhas de uma caveira ou superior então se ela foi mais batalhas e completar isso aqui ela vai conseguir é liberar isso aqui e aí ela vai conseguir cozinhar 50% mais rápido o que é ótimo para alguém que tem fogo como habilidade padrão porque o fogo se você olhar aqui na lista de prioridades ó cozinhar trata-se de uma habilidade de fogo então a Cassie seria imprecindível aqui para eu já contratar como cozinheira né e entre outras tarefas que ela também pode executar é claro né e eu esqueci de plantar aqui agora a gorja aqui ó destruir isso aqui para plantar a gorja aqui depois só aumentar aqui então como o Andrew tá zoado eu já vou mandar ela embora tá então vamos aqui é graduação certo cadê o Andrew aqui troco ele vai me dar sete pergaminhos porque ele também já tem um um negocinho e eu vou botar eu aqui para fazer essa graduação iniciar ritual Bora acelerar aqui para acontecer o ritual como é que tá aqui a névoa quanto tá custando eu cancelei o ritual não posso esquecer né eu cancelei o ritual e aí eu como é que funciona então por isso que eu mandei eles para batalha entendeu porque aí eu ganho uma batalha e já me livro dos que tomaram dano dos que são ruins que eu não quero certo então aqui eu já vou mandar um embora dá o ritual mostra ali o tempo que o ritual vai demorar clicando aqui ó são 30 minutos de ritual só resta mais 21 e acabou certo ele vai embora e deixa para mim os pergaminhos para poder contratar alguém e aí no caso eu quero contratar a Cassie mas antes eu seria interessante se eu conquistasse essas medalhas que faltam aqui para ela né que seria muito bom ter esse 50 por cento de velocidade no cozimento e fora isso tem mais essa outra aqui é passe dois dias sem sentir com muita fome para gente fazer isso aqui aconteceu tem que criar uma uma separado para ela para ela poder comer e fora dessa escala aqui então vamos criar aqui uma nova para ela tá vendo como é interessante essa parte então vamos criar aqui uma nova agenda só para poder ganhar esse medalhão que vai estar acima de tudo certo ela vai e possa dessa forma aqui eu vou tirar só o estudo e colocar trabalho e aí ela vai comer duas vezes por dia independente do que acontece deixa eu colocar para ela comer aqui já assim e aí eu pulo para cá certo e aqui eu coloco a Cassie direto quando eu coloco manualmente esse aqui é só da Cassie tá e aí agora ela vai passar dois dias sem sentir muita fome inclusive ela já tá indo comer já vamos ver como é que tá o status dela atualmente Cassie status de condenação ó tá vendo ela já tá já no padrão aqui ó não tá sentindo muita fome certo para gente ganhar esse medalhão é vou mandar embora mais um aluno mandar o dev embora que ele é o outro de fogo que eu não vou querer quais eram as medalhas dele ele não conquistou nenhuma aqui aprimora hp mais 50 aqui mais um para o limite de habilidade terrestre que para ele não adiantar muita coisa que ele não é de terra são aleatórios tá os medalhões são aleatórios você der sorte vem algo em alguém que você quer é ganho mais 5 de convecção após uma tarefa de colher então ele não era muito bom realmente para mim então aqui eu posso vir aqui certo eu posso expulsar o aluno né e graduar também mas a graduação vai me dar mais coisa então devem vai embora então ganho mais pergaminho de adepto então vai embora certo e depois provavelmente a de coroa eu vou até aumentar aqui para não ter risco é eu vou colocar ela aqui ó para ela comer antes de dormir dois horários de comer antes de dormir e depois que acorda mais um aqui mais um aqui no meio só por via das dúvidas né enquanto isso o ritual tô orando tá eu já tenho provavelmente a decoração só que falta ainda a pétala de gelo não tem alguma aqui vou fazer o ritual antes que eu esqueça gente já vai não vou vai avançar demais a névoa aqui ó eu fico falando 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 e não faço a porcaria do ritual e tuais repel fog pode ser vocês três tome executa vou acelerar para fazer logo esse ritual e aí eu ponho o marcelo para fazer esse ritual aqui de expulsão do da beverly a expulsão não graduação a graduação da beverly certo eu vou acumulando pergaminhos para contratar gente ela já tá fazendo o ritual de graduação assim bora minha filha assim bora certo aí só sobrou a case que é que eu vou contratar agora então o objetivo é que ela deu o golpe final nas batalhas então tem que levar ela na batalha certo então vamos já deixa eu ver bom como fantasma não pode para batalha vamos fazer um ritual de convocar aluno varinha negra certo e pode chamar mais gente porque agora já tem espaço já para mais três alunos que se você vai nessa batalha a gente vai atrás desse medalhão acho que eu não consigo nesse episódio mas você já entenderam a idéia né a case já tá aqui atrás ó a gente tem que forçar ela a dar o golpe final tá no nos bichos eu não sei se é para aí a qualquer momento e aí deixa eu pausar aqui que se provas e medalhões e acerte o golpe mortal em três inimigos durante batalhas de uma caveira ou superior três inimigos um e como é que eu consegui esse aqui ela matou os três na na primeira batalha foi ela acho que não viu então vamos lá acho que tá traduzido errado tá é vou manter dessa forma e dessa forma que dá para manter eu não tenho outro então começar a batalha lá e acelera e vamos para o pau que é uma médica pronta tudo ok já tá é chamando ali mais um aluno e só falta o vivid e vou dar não deu tempo de fazer outra convocação bom lá vixi aqui é perigoso em aqui não dá para brincar porque esse bicho ataque em área essa aranha aqui ataque em área ela vai arrebentar ela vai acumular muito dano não adianta eu querer usar é a magia de chamar o dano para mim eu vou diminuir o dano que eu vou tomar mas os demais vão tomar muito dano então vamos focar em matar pelo menos bom se a droga é putz 25 de dano ele vai morrer mas vai morrer vai atacar primeiro infelizmente ó lá ó 40 mais 40 mais 40 de dano acumulado então eu tomei muito dano nessa aqui e aí para finalizar vamos atacar essas aranhas todas nome tome essa aqui já morreu automático tá porque é bola de fogo tem que matar né tem que matar né que é assim tome aí pô agora sim agora eu vi vantagem já trava aqui vamos aqui é porra louca tá vai no ataque para cima porque esse bicho a dano em área é uma desgraceira só esmagar se a gente conseguir passar 45 de dano a que se vai matar também bola de fogo vamos ver se vai subir o medalhão dela como é que todo mundo tomou dano aqui né nessa brincadeira ó 20 de fumaça muito bom para fazer baú 50 de madeira duas sopa de gantt bar e dois pergaminho arcano olha aí coisa linda certo vamos ver se aqui é se subiu algum número aqui ela já conseguiu valeu então então era cada um no golpe final então ela já ganhou agora é só esperar ela ganhar esse medalhão para gente contratar ela só que antes já vamos começar a chamar os alunos novos né ritual convocar a varinha negra iniciar certo a questão tem que passar dois dias sem ficar com muita fome né então vai ser bem tranquilo chamei mais um e já vamos preparar o próximo ritual aqui e vai chamar o terceiro convocar aluno aí para convocar o próximo aluno eu já vou precisar de outro professor é todo mundo tomou muito dano deixa eles descansarem primeiro não preciso do aluno agora não apesar que se eu chamasse agora seria bom né pode vir balardinho pronto e já chama o outro aluno já certo e dessa forma no jogo você vai repondo os alunos e vai batalhando né melhorando os seus alunos e aí você vai depois pesquisar varinhas mais potentes e com varinhas mais potentes você consegue chamar alunos melhores que tem aqui o ritual ritual para chamar alunos melhores ó ritual de aluno superdotado certo e aí tem lá o requisito ali ó precisa de 15 pergaminho arcano 15 pergaminho do adepto a varinha pode ser de qualquer tipo e dois pessoal do staff tá então é dá para sim chamar alunos melhores com o tempo né mas por enquanto a gente só precisa aumentar a quantidade de gente que a gente tem aqui e vamos continuar coletando o recurso não pode esquecer não pode parar recursos colheita aqui já vai tirar tudo pode colher o gutberry também vamos começar já pegar essas coisas aqui ó aqui essas árvores essas aqui também certo os ratos pode caçar os ratos e do outro lado a mesma coisa show de bola olha os cristais aqui ó nem vi ó sem cristais aqui poderia ter varinha tinha três cristais aqui um do lado do outro certo vamos ver como é que tá a situação deles atual vamos diminuir a velocidade né já passamos aqui nesse episódio pela batalha né explicação da batalha como curar certo é o as aulas né como funcionam as aulas o ritual de graduação e faltou lâmpada aqui é quem é que tem que tirar esse cogumelo aqui tem que ser eu porque eu não tenho mana pode ir lá tirar esse cogumelo aqui nem vi vamos colocar aqui iluminação colocar mais uma tochinha aqui pronto e tá porque que eu mandei eu porque esse cogumelo aqui ele drena mana então quem passa perto toma a drenada de mana e fica com debuff tá com mana drenada então se eu mandar eu que sou fantasma como eu não tenho mana eu trabalho sem parar então ele não me afeta tá esse fogumelo mas não é bom deixar de crescer não depois eu vou precisar fazer uma farm dele claro né que a gente usa o void cap mas não agora né por enquanto tá de boa certo então o que eu tinha para falar nesse episódio aí só que essa agora é só esperar ela conquistar o medalhão daqui ó para a gente poder é e ela ganha mais um de habilidade natureza que é ótimo né quanto que é habilidade natureza dela atual é um ela vai ficar com dois de habilidade natureza tá bom né pelo menos ela vai ela já vai ser melhor do que qualquer um dos que eu tenho aqui certo o o samuca apitou aqui que tá quase morrendo de forma mas ele já vai comer já que a comida tá dentro desse baú aqui ó 10 mingau beleza então é isso galera o que eu tinha para explicar nesse episódio era isso então passamos pela batalha cura né aprendizado e ritual de é de formatura tem os outros rituais também mas a gente vai acabar passando por eles tá aposentadoria é aposentadoria com honras é graduação com honras expulsão talvez não certo e talvez a gente também acabe passando por mortos também ritual de morte né que a gente pode produzir fantasmas e eles podem ajudar a gente também não é não é o fim do mundo não alguém morrer na sua na sua escola certo finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto